O Banco Central elevou a taxa básica de juros da economia e quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a taxa Selic. E para falar sobre essa taxa que é tão importante, nós preparamos uma arte para você, telespectador, com apoio da nossa equipe de produção. Antes de entrar na arte, no entanto, é só para lembrar a você, que não é da área de economia, que a taxa Selic, ela é a taxa referencial de juros. Ou seja, mudanças dessa taxa acabam afetando todas as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras do mercado, sejam instituições financeiras públicas ou privadas. O que nós temos, então, de concreto? Ontem, o Copom decidiu o aumento dessa taxa Selic para 12,5, ou seja, o aumento de um ponto. Já o IPCA, de acordo com o IBGE, fechou nos últimos 12 meses em 12,03%, aumentando, então, e reforçando a necessidade de aumentar essa taxa Selic, que é um instrumento clássico utilizado pelas autoridades monetárias para combater a inflação. Falando em inflação, a expectativa, então, do mercado para este ano, de acordo com o Boletim Focus, é que a inflação fique em torno de 7,9%. 7,89% para ser mais exato. Já para o Conselho Monetário Nacional, a expectativa de inflação para este ano era 3,5%, com uma tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. Essa meta do Conselho Monetário Nacional fica cada vez mais distante, mais difícil de ser atingida em função desse conflito na Ucrânia após a invasão pela Rússia, que fez com que o preço do barril de petróleo no mercado internacional disparasse, ultrapassando a casa dos 100 dólares. E também fazendo com que países que tinham tradição de baixa inflação, como China e os próprios Estados Unidos, registrassem, no caso, os Estados Unidos, uma inflação de 8% no acumulado dos últimos 12 meses, que é inédita em 40 anos. Então, isso mostra que este ano a pressão inflacionária vai estar muito forte sobre a economia mundial independente do país. Essa é a informação que nós temos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.